Ele vai salvar a sua limpeza. Nunca use produtos de limpeza sem ser um borrifador. Por que, Priscila? Primeiro de tudo, tá? Em geral, a maioria dos produtos de limpeza que a gente compra, eles são feitos para serem usados de forma diluída. Olhe sempre a embalagem dele, que vai ter alguma descrição. Ele não é para ser usado puro, ele é para ser usado diluído. Por isso que, às vezes, a gente não consegue uma melhor utilização desse produto. Porque ele era para ter sido diluído e você usou ele concentrado. Então, você precisa diluir ele para usar. Se você já colocar num borrifador, ele diluidinho, bonitinho, na medida certa, ele está pronto para usar. Segunda coisa, produto de limpeza a gente nunca deve pegar e esfregar, jogar assim, ó, direto no piso ou em um móvel. A gente deve sempre colocar de forma borrifada. Quando ele cai uma névoa sobre o piso ou sobre o móvel, você consegue passar o pano ou passar a vassoura ou o rodo que seja, tá? Ou esfregar alguma coisa sem danificar. Se você joga o produto direto no piso ou no móvel, pode ficar uma mancha, pode ficar a marca daquele produto que caiu diretamente sobre o piso ou o móvel. Então, não faça isso. Utilize o borrifador. Ele vai salvar a sua limpeza. Dica bônus, além de tudo, usando o borrifador, você vai gerar economia no seu produto de limpeza em casa. Por quê? Muitas vezes você está usando ele de forma concentrada, está gastando mais do que precisava. Se ele já estiver diluidinho, gera economia. Tchau. Tchau.